Obrigado, vereador Denílson. O Denílson ficou mais claro do que nunca de como as pessoas estão voltadas hoje, sinceramente, sinceramente, hoje vieram voltadas simplesmente para poder criar uma forma de pressão em cima da oposição. Porque o vereador Denílson aqui hoje é todos vocês professores, nenhum de vocês vai ter palma para o cara aqui. Para poder votar, gente. Pô, aí quer dizer que só vem para poder quando a PC fala bem da prefeita Tânia Oshida? Que situação é essa? E a turma que defende a galera da oposição, cadê vocês também? Não é, gente. Não é para comer pressão, não, rapaz. Não é para comer pressão, não. Porque assim, aqui hoje, aqui hoje está dividido situação e oposição. E isso serve para quem está lá do lado de fora, escutando o rádio agora. Fica o meu pressão, o pessoal da gestão atual vai vir para cima. E isso aí não pode acontecer, não. Não pode baixar a cabeça, não. Porque o que é certo é certo, porque o que é errado é errado. E está provado mais do que nunca de que vim para cá hoje para curar problema, pô. A verdade é essa. Quem está falando aqui é o vereador Afonso Brito. E se ficar lá, vai continuar como está. Porque eu vim aqui, colega vereador, elogio ao professor Mulebar, que é um excelente profissional. A professora Mulebar, que é um excelente profissional. E não viu ninguém bater palma. Bateu duas ou três pessoas. Mas muita gente não bateu palma com medo da prefeita e da secretária do município. É isso mesmo, rapaz. Aqui não tem negócio de medo, não. Aqui tem vereador, atestado, vereador que não come régua de ninguém. E a verdade tem que ser dita. E a verdade é um excelente profissional. E a verdade é uma grandeza. Um...